Fala empreendedores, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou falar pra vocês qual é a vantagem de estar trabalhando com infoprodutos, ou seja, produtos digitais, mas antes eu quero deixar pra você um recadinho. Se você gosta do assunto de importação e revenda, eu vou deixar pra você um link aqui na descrição, que eu falarei só nesse assunto no outro canal que eu acabei criando só pra isso, de importação do AliExpress, GearBest e também da revenda pra você estar fazendo no Mercado Livre e outras plataformas, então já clica no link na descrição e se inscreva no canal. Bom, deixando então aqui o recadinho pra vocês, vou falar sobre a primeira vantagem de você estar trabalhando com infoprodutos, seria você estar trabalhando com marketing digital, marketing de afiliados, mas antes de tudo eu quero falar o que significa o marketing de afiliados, você ser um afiliado seria você ganhar comissões e mostrando produtos pra outras pessoas, promovendo produtos de terceiros e assim você ganhar comissões ao efetuar uma venda, então você não é um dono de um produto, você não compra um produto e nem revende ele, mas você se afilia a um produto, você acaba promovendo esse produto e assim a pessoa acaba comprando de você e assim ganha comissão. Então qual seria a vantagem de você estar trabalhando com produto físico e ser um afiliado? Bom, a primeira vantagem é que você não precisa comprar o produto pra revender, se você começa a trabalhar como afiliado, você já pode começar imediatamente, você só precisa fazer o cadastro nas plataformas Hotmart, Monetize ou Eduzz, essas são as principais plataformas de você estar trabalhando como afiliado, existem outras, só que essas aí são as principais. Então uma das grandes vantagens seria você já começar imediatamente, você não precisa ter capital pra começar a trabalhar com negócios online, então você se tornando um afiliado, você apenas vai ter que precisar do seu conhecimento, de estratégia, de estar divulgando os seus links de afiliado e também você começar a saber um pouco de informática, que seria você divulgar produtos na internet, que isso daí é muito fácil, você acaba observando também muitos vídeos, até mesmo aqui o vídeo no meu canal tem bastante coisa explicando como você divulgar seus links como afiliado ou como começar no marketing digital, mas aqui eu estou falando exatamente como você começar a trabalhar como afiliado e qual a vantagem dele em frente aos produtos físicos. A terceira vantagem é que você não vai precisar de uma logística pra poder entregar o seu produto, se você é afiliado, você acaba vendendo online, a pessoa paga o cartão de crédito, boleto, ao confirmar esse pagamento, a própria plataforma responsável, sendo a Hotmart Monetize ou Eduz, ele vai encaminhar um e-mail pra pessoa e assim vai encaminhar um e-mail e login pra ela estar fazendo o acesso do produto, no caso se for por exemplo, um curso de emagrecimento que ela precisa aprender com videoaulas, ela vai receber um login e senha, normalmente o login é o e-mail da pessoa e a senha seria uma senha que o Hotmart criou ou a Monetize ou Eduz, que vai chegar no e-mail dessa pessoa e ela vai acessar esse produto e assim consumi-la, então a grande vantagem é que tudo é automatizado, diferente de um produto físico, o produto físico ele vai precisar de uma certa logística e um preparo, primeiro você vai ter que embalar o produto, você vai ter que postar nos correios se você trabalha com correio ou passar pra transportadora se você trabalha com transportadora e assim esperar entregar o produto pra pessoa e após assim ela receber o produto, a plataforma vai liberar o dinheiro pra você, diferente das plataformas que trabalham com produtos digitais, porque quando a pessoa já paga, no máximo uns 10 minutos ela já recebe o produto, claro, se ela pagou em cartão de crédito é quase imediato, só que se ela pagou em boleto é 2 dias úteis, é dessa forma que é uma grande vantagem estar trabalhando como afiliado, que é a logística, você não vai precisar ficar entregando, postando produtos nos correios ou entregando pra transportadora, esperando também o prazo de entrega também. A grande vantagem de estar trabalhando com infoprodutos ou produtos digitais seria você não ter limite de vendas, vou dar aqui um exemplo bem básico mesmo, se você trabalha com mercado livre, você tem um produto pra poder vender, vamos dizer que essa caneta aqui ó, você vai vender essa caneta, se você vender mil canetas hoje, você vai ter que embalar todas elas e postar todas elas nos correios, provavelmente você não vai conseguir fazer isso daí em um dia praticamente, ou no máximo dois dias você consegue e olha lá, você vai ter que fazer uma correria danada. Só que se você começar a trabalhar com marketing digital e você vender mil produtos hoje, provavelmente vai ser entregue daqui a 10 minutos, então essa é uma grande vantagem de você fazer isso. É claro que você não vai precisar também ir nos correios fazer a postagem, você não vai precisar entregar pra transportadora, você não vai perder tempo embalando ela, vai ser tudo automatizado, você vendeu, você vai receber umas notificações no seu e-mail ou no seu aplicativo e vai verificar que você fez mil vendas, então você vai só aguardar com que a própria plataforma automaticamente, automatizada, ela vai enviar um e-mail pra pessoa que comprou como login e senha, e assim você vai saber que ela recebeu esse produto e vai consumi-la pra ela. Então é dessa forma que a pessoa acaba comprando o produto digital, então essa é uma grande vantagem, que você não precisa de estoque, você tem um estoque ilimitado pra poder entregar pra pessoa e é de uma forma automatizada. Então você pode estar em qualquer lugar do mundo e você vai receber notificação que você acabou vendendo isso. Isso constantemente eu recebo, porque já é uma coisa normal hoje pra mim, que eu vendo bastante também como afiliado, e também que se você queira trabalhar dessa forma, que não precise ficar postando produtos no correio, não precise ficar embalando, não vai precisar de logística, nada, você possa também trabalhar como afiliado, que essa é uma grande vantagem de te dar uma grande liberdade de tempo. Então se você se interessa realmente em trabalhar de uma forma profissional mesmo, não com diquinhas assim que você vai procurar e querer fazer spam na internet, não, de uma forma profissional, eu vou deixar pra você um link aqui na descrição e assim você pode aprender mais como trabalhar como afiliado de uma forma correta, e assim você vai ter sucesso, eu tenho certeza disso. Então clica no link da descrição e assim você vai saber mais disso, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou realmente, dá um like aqui embaixo, que o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo, ele vai mostrar no seu feed de vídeos, os vídeos que eu estarei subindo no meu canal. E também se você não é inscrito no meu canal, se inscreva nele agora, pra que você possa receber as notificações que eu estarei postando cada vídeo aqui no meu canal, tá ok? Então eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau tchau!